É o mesmo caminho, pô. Tá chegando, pô, mesmo ali. Mentira! Sabe, sabe, galera, como eu sou animado no novo vídeo aí, beleza? Coloquei os caras aqui, ó. Olha os caras aí, ó. Entrando numa fria. Eita! Então, galera, chegamos. Ponto de apoio número um. Olha como tá os caras. Juninho, hein, Juninho, beleza, cara? Rapaz? Rapaz. Isso aí, Nildão. Beleza? Eu tô cansado de pá de grama, meu irmão. Tu vai do lugar longe da porra. Quando você vai? E olha que eu vim de moto, viu? Quando você for... Bota aí, bota aí. De moto aqui, ó. Bota exclusivo, minha filha. Só que o que dói e as outras coisas é invisível. Quando você vai? Rapaz, eu tô subindo na caixa de joelho aí, querido. Muito longe, mano. Tá bom, então. Isso aí é doido. Mas chega lá, valeu? É. Mas aí depois fala assim, não, Gil, é porque você não sai do mato, que não sei o quê, que você fica no mato. Mas, gente, na boa, olha isso daqui, ó, cara, ó. Olha isso daqui. Gente, quantos anos que não tem isso daqui, ó? Quantos anos não tem isso daqui, você? Pô, ah, não. Só fica no mato, que não sei o quê, que não sei o quê. Gente, eu vou ficar fazendo o quê na cidade, gente? Na cidade é fácil. Você pega, você liga a sua televisão e vai falar o que aconteceu de assalto, de roubo. Gente, eu vou... Eu não quero trazer isso aqui, pô. Olha aqui, ó. Olha que coisa gostosa, entendeu? Ó, agora... Não, o Gil só fica no mato, né? Então, galera, então chegamos aqui, então, no destino, né? Lagoa Azul. Esse cara aqui eu não conhecia, né? Nem aquele lá, o Júnior. Aí, se reuniu aí, falou que ele ia conhecer, né? Estamos aí, né? Com os caras aí, os caras poderiam conhecer. E aí, Nilo, fala alguma coisa aí, mano. Fala aí. Eu mesmo já... Segura aí, segura aí. Graças a Deus que... Que eu cheguei na Lagoa Azul, que eu não tava aguentando mais, papai. Eu já ia já dar uma câmbra aí, ele falou, é aqui. Eu liguei agora, já... E aí, Júnior, fala alguma coisa aí, Júnior. Fala aí, fala aí. Bota a cara. Não, bota a cara. Fala aí, fala aí. Eu vou dar uma descansadinha aqui, né, papai? O quê? Eu vou dar uma descansadinha aqui, que tá osso. Descansar um pouquinho, né? Descansar um pouquinho. É isso. Dá um mergulhinho pra ver se a gente termina de chegar na trilha lá. Né? Então, galerinha, deixa eu falar com vocês aqui. Eu tenho que falar com vocês aqui. Vem cá, vamos conversar. Então, galerinha, vocês lembram que no último vídeo eu coloquei lá fim do canal? Então, galerinha, não é um fim do canal, entendeu? Esse vídeo aqui eu não ia nem fazer. É, pô, foi aqui, feito aqui, pô, do nada, entendeu? É, galerinha, é que tá vindo uma novidade no canal, aí eu só queria só falar só lá, né? Que não, não, eu vou falar só lá quando chegar, né? Então, galera, então eu falo assim, então, então, deixa o joinha nesse vídeo, beleza? Compartilha com os amigos, deixa aquele like, beleza? E, galerinha, o vídeo, o próximo vídeo vai ter novidade. Beleza, galera? Parar com o canal, eu vou parar? Eu não vou parar nada, beleza? Então, galerinha, então eu falo assim, então, deixa aquele like, beleza? Compartilha com os amigos aí, ó. Beleza? O próximo vídeo, o próximo vídeo vai chegar novidade aí, ó. Com certeza, beleza? Vou falar uma coisa pra vocês aí. É o que, Nilo? É o que? Eu, eu, eu... Não, vai, não. Eu vou... Olha ali, ó. A câmera tá ali, ó. Eu vou aqui, é... Cantar música, tá ligado? Aí, se ficar legal, vocês dá bastante like aí no canal do Paulistinha. Valeu? Tá bom, Jogo. A nome que eu vou cantar vai ser de Amaro Batista. Valeu aquela secretária. Vai vendo, quero ver. Vamos ver se eu consigo, né? Vai. Aí, come lá. Um, dois, três, cinco, já. Ela chega também em Tombela E puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza Vai vendo, nego, velho. E ali a sua sala ao lado Essa música aqui, ó. Atende bem todo o seu estado E vou deixar pra todos os caminhoneiros do Brasil, viu? Você tá dando, nego, velho. Ela está sempre muito sorvente Trata bem todo o meu cliente Pois para ela não é sacrifício Eita, gordinho. Porém, meu coração já não quer entender Você tá doido. Ela faz contar prazer É um dever dos seus serviços Aí, agora chega lá e canta assim, ó Secretária Diz que o trabalho de inteiro é comigo Eu já estou correndo um grande perigo É não E para no tribunal Você conversa, rapaz? Secretária As vezes penso em falar contigo Valeu Mas tenho medo de ser confundido Nossa, que incrédulo! Deu uma série certos mal Vai, galera, fui! Valeu! Obrigado, quem gostou Beijo aí, obrigada! Obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Deus! Você tá falando de onde? De onde que apareceu isso hoje aqui? Falou, meu amigo! Olha! Isso tá tudo, tá tudo, é doido! Você é gordo, pô! Você não vai não, pô! Eita! Olha! Não vai não, velho! Não vai não, pô! Você é gordo, pô! Não vai não! Não, pô! Você é gordo, pô! Você é gordo! Gordo! Eu morro na arma Lassar, hein? E agora, hein? Eu morro na arma 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri